Música Vamos fazer uma escadeira ali É, porque senão a gente vai ficar, ó Milhado daqui a pouco Música A boca é toda suja Tchau, né? Vai lá na água Que coisa mais linda Que coisa mais linda Correndo da onda Vamos lá pra frente Vai lá ou pra trás Tá me andando, né? Ah, você já quer Ixi, tá tremendo Tá Tem que correr agora, você não? Correr? Vai lá pro hotel sozinho andando